Boa tarde a todos. É com muito gosto que vos recebemos na sessão de boas-vindas aos novos estudantes do Instituto Politécnico de Beja. Agradecemos desde já a presença de todos neste dia tão importante para os alunos e para toda a comunidade académica, em especial da Sra. Presidente, professora doutora Maria de Fátima Carvalho, e as representantes dos estudantes e de atividades de integração dos estudantes, Alexandra Parreira e Mariana Teixeira. Uma palavra de agradecimento também a todos os dirigentes, coordenadores de curso e membros das Comissões Técnico-Científicas e Pedagógicas de Curso que se encontram na plateia e a toda a comunicação social presente nesta sessão. A todos aqueles que hoje chegaram pela primeira vez a esta Casa e que iniciam uma nova fase das suas vidas, este será, certamente, um percurso que vos abrirá portas para o mundo e para o futuro. Nesta sessão, queremos celebrar todos aqueles que se juntam ao IPBJA. Queremos dar-vos a conhecer a instituição que vos acolhe e que vos acompanhará nos próximos anos. O IPBJA comemora este ano 45 anos. É uma marca. Já passaram pela nossa instituição milhares de estudantes vindos de todo o país, sem esquecer as centenas de alunos estrangeiros que escolheram o IPBJA. Agora, chegou a vossa vez. Desejamos-vos um percurso académico de sucesso. Vamos começar com as intervenções e começamos com a aluna do IPBJA representante dos estudantes, Alexandra Parreira. Boa tarde. É com grande entusiasmo e satisfação que estamos aqui hoje, para vos dar-lhe boas-vindas à nossa comunidade académica. Em nome de todos os estudantes, gostaríamos de agradecer à coordenadora do Cabinete de Imagem e Comunicação por nos ter proporcionado a oportunidade de vos dar as boas-vindas em nome de todos os estudantes. Queremos também agradecer à nossa Presidente, a Dra. Maria de Fátima Carvalho, pela disponibilidade de educação que tem com os estudantes, nunca esquecendo o voto de confiança também nas nossas decisões. Não podemos também deixar de agradecer a todos os responsáveis pelos diversos serviços, que tornam possível o funcionamento desta escola, se o vosso trabalho não teríamos um politécnico como nós conhecemos hoje. Queremos agradecer também a todos os diretores de cada escola. Agora, quero desejar-vos umas boas-vindas. Espero que o Instituto Politécnico de Pecha se torne casa, pelo menos para vocês, dois anos, ou então mais no futuro, se quiserem ir para a licenciatura ou para o mestrado. Que torne casa, tanto como foi para nós, para mim principalmente, já há cinco, seis anos. Quero que seja uma nova jornada, que tenham novos aprendizagens e que principalmente se deem bem uns com os outros, todos nós estamos aqui para vos ajudar. Sabem, agora ficam a saber, qualquer coisa que precisem, nós estamos disponíveis para vos ajudar. Seja na pequena coisa, nem que seja, verem o horário. Muito obrigada a todos. Obrigada, Alexandra e Mariana. A altura para ouvir-vos a responsável pelos destinos da nossa instituição. Passo a palavra à Sra. Presidente do IPBJ, a professora doutora Maria Fátima Carvalho. Então, boa tarde a todos. Muito bem-vindos à nossa instituição, ao Instituto Politécnico de Beja. Para quem não me conhece, eu sou Presidente, sou Maria de Fátima Carvalho. Já falaram aqui várias vezes no meu nome e queria-vos desejar, de facto, um ano muito excelente, ou melhor, o início de uma nova etapa da vossa vida cheia de sucessos. Queria também, nessa mensagem que vos queria dar, pensarem, queríamos responsabilizar um bocadinho. Primeiro, hoje é festa, tiveram prémio, tiveram aqui os vossos presentes que preparámos para vocês. Foram conhecer os vossos professores, todos estamos muito contentes em receber. É um auditório cheio, seguramente que ainda haverá mais estudantes que não estão aqui. Também haverá outros, não sei se sabem, temos estudantes também em Almodóvar, vamos ter também em Eurique, temos em Odmira, temos no Valda Rosa, que de facto não podem estar aqui. Alguns porque as aulas ainda não começaram e outros porque nós fazemos lá para eles, uma vez que é descentralizado, fazemos lá para eles a sessão. Mas queria-vos dizer uma coisa, talvez nunca o tenha aqui dito, às vezes porque não me lembro. Na verdade, vocês estão aqui para começar uma nova vida, mas queria que vocês pensassem que também o estar aqui é algo que o nosso Estado, que a comunidade europeia também, está a fazer um grande esforço para vos formar. Vocês escolheram esta via para a vossa vida no ensino superior, portanto, eu acho que fizeram muito bem. Ao fim de dois anos têm um diploma, podem ir para o mundo do trabalho, podem escolher, portanto, ficam com a vossa certificação para entrar imediatamente no mundo do trabalho, mas se não quiserem fazer, eu penso que muitos irão aqui, neste percurso, encontrar a sua verdadeira vocação e continuarão, não quer dizer que também não comecem já a trabalhar. Portanto, estava a vos dizer que vocês vão escolher uma via mais prática e que podem ter logo um diploma ao fim de dois anos. Ora bem, este diploma custa, como devem imaginar, dinheiro à comunidade europeia e ao Estado português. E, portanto, para vos dizer isto, nós, quando vocês aqui se matriculam, claro que tudo precisamos de pagar aos vossos professores, estes instalações, enfim, tudo aquilo que vocês necessitam no dia-a-dia e temos que dar contas aos nossos superiores. Primeiro, quantos estão presentes na aula todos os dias? Quantos passaram? E a instituição só é ressarcida do valor que lhes é atribuído para vocês poderem estar aqui se vocês passarem. Portanto, eu estou a responsabilizar, as pessoas já sabem, mas também vos estou a responsabilizar a vocês. Portanto, não é só vir às aulas, ok? E depois desisto. Não, nós temos mecanismos para que isso não aconteça. Portanto, nós ganhamos projetos financiados, parte deste quinto que vocês têm é já um projeto, para que se comece aqui uma relação mais próxima com a instituição e, portanto, esses projetos têm por objetivo encontrar soluções para vos apoiar ao longo do vosso percurso académico, ou seja, para que vocês não desistam. Porquê é que eu vos estou a dizer isto? Sempre que alguém tenha uma dificuldade, ela pode ser de vária natureza, psicológica, financeira, familiar, enfim, qualquer que seja, até de problemas com os colegas, porque não, também há, enfim, com os professores, o que seja. Então, eu peço-vos que vocês comecem pelos meios que têm mais à mão. Portanto, vocês têm um coordenador de curso, podem-se dirigir a ele, e não é vergonha nenhuma, a seguir o coordenador de curso irá levar a situação aos vários, ou encaminhar-vos para os vários serviços que vos podem ajudar. Portanto, não desistam, porque é mau para vocês, em primeiro lugar, como é óbvio, a instituição não vai fechar porque nem de vocês desistiu, ou dez, mas desses, um ou esses dez, não acaba o curso. Isso é muito mau para vocês, porque vocês tendo um diploma, ninguém vos o tira para a vida inteira. E como eu digo sempre aqui, e como vocês são outros, um diploma é um diploma também de habilitação, para vocês conseguirem entrar imediatamente no mundo do trabalho, dizerem à entidade empregadora, eu sou capaz de fazer isto, tenho esta capacidade, mas também é algo que vos dá pessoalmente alguma liberdade. E esta liberdade é também liberdade intelectual, é liberdade de escolha, é conhecimento, e quando eu conheço posso escolher. Se eu não conhecer, não tenho essa maneira, não tenho essa capacidade de escolher o que eu quero da minha vida, porque não me conheço. Quanto mais vocês aprenderem, mais vocês veem que são livres, que conhecem, que podem tomar um ou outro rumo na vossa vida. Então, pensem bem, portanto, eu estou-vos um bocadinho a responsabilizar, mas também estou a responsabilizar a instituição, todos os professores, todos os serviços, se eles estão aqui, vão ser apresentados, para que, em conjunto, todos, não deixem que vocês desistam, porque vocês estão aqui com um objetivo e quero que vocês o cumpram até ao fim. Desistir é mau para vocês, para a instituição, para o país, que investiu ali em vocês, e depois foi o investimento que não deu lucro nenhum, porque vocês um dia vão dar este retorno todo à sociedade. A sociedade agora deve-vos ajudar, é os impostos de quem trabalha, não é? Portanto, nós estamos a trabalhar, estamos a disponibilizar dinheiro através do meu IRS, para que vocês possam aqui estar. Mais tarde, vocês vão trabalhar, vão disponibilizar as outras. Portanto, quanto mais sucesso cada um de nós tiver, mais sucesso tem o país, a Comunidade Europeia e a Peridiana. Então, fazem favor, têm todos os meios à vossa disposição. Vamos ter aqui serviço de psicólogo. Temos outros serviços, portanto, o serviço é social, etc. Vocês não têm motivo algum, só se for vergonha, mas eu acho que vocês também não vão ter. Portanto, vão ser conscientes, eu tenho um problema, eu quero que alguém me resolva, me ajude a resolvê-lo, e, portanto, vou falando com, essencialmente, inicialmente, com a vossa diretora de tudo. No final, ninguém resolveu o vosso problema, vocês já bateram em todas as portas, acharam que não correu bem. Por fim, por fim só, não podem lá ir todos os dias bater todos, podem ir falar com o Presidente. Seguramente, há de haver uma solução para vocês, vocês não devem ter nenhum problema do outro mundo que não seja possível resolver. E, portanto, vamos lá todos ver se temos sucesso. Porque se vocês tiverem sucesso, o Politécnico também tem. Outros colegas vão querer vir para cá porque estão à inveja de vocês e porque vos veem pessoas de sucesso. Estão a ver aqui esta parte toda que, se nós todos nos envolvermos, todos somos mais felizes e a instituição também é. E a Presidente muito mais, não é, que andamos aqui a trabalhar para que os serviços que nós prestemos, portanto, neste caso, o ensino seja de qualidade e que os estudantes possam usufruir do esforço que é algum que vos vai ser exigido ao longo do tempo. E, portanto, aproveitem também todas as possibilidades que vocês têm, por exemplo, ir fazer estágios, erasmos no estrangeiro. Isso enriquece o vosso currículo. Nós temos, vão ao gabinete que vão vos explicar, ao gabinete de mobilidade e seguramente vos explicam quais são as vossas possibilidades para continuarem o vosso percurso académico. Depois temos este ano, aqui no dia do Instituto Politécnico, vai ser a mais ou menos a meio do mês de novembro, vamos aqui também apresentar mais detalhadamente o novo serviço que nós instalamos este ano e que, para vocês, vai ser apenas uma utilização. Para nós foi um trabalho de mais de dois anos para que tudo pudesse mudar de um sistema normal, portanto, para um sistema digital. E chama-se o SASH Social. Vocês, não sei se agora já estão, não sei quem é que está aqui dos sociais, a Piedade está aqui? Não. Mas pronto, nós vamos apresentar o serviço, vocês vão comprar as senhas online, vocês vão poder marcar as vossas residências online e, portanto, tudo isto exige o que se chama uma digitalização da instituição. E é muito demorado, é trabalho que quase que é frustrante a parte dos técnicos que estão aqui, os técnicos tiveram de que tirar cursos, porque vocês tiram as senhas ali naquela máquina que está ali manual, mas a partir de agora começam a fazer ruim em casa, estão a ver com toda a comodidade. Só que isso exige contacto com o banco, é muito complicado. Portanto, isto pode-lhes dizer que nós estamos aqui, dia a dia, a trabalhar para melhorar os serviços. Se alguma coisa não correr bem, vocês também têm sempre os canais de, como se diz, de reclamação e, portanto, vocês, mas podemos fazer reclamações, não é sempre a dizer mal. Também podemos pedir que melhorem o serviço qualquer, no sentido positivo. Se, olha, eu detectei isto, achava que se ele fosse assim e dou uma sugestão, se ele fosse de outra maneira, então ele poderia funcionar melhor. Então, vocês estão nos ajudando muito, estão a identificar um problema, nós vamos tentar a solução, no caso ela existe, às vezes também não é possível, mas vamos tentar e aqui todos seremos muito mais felizes dentro da instituição. Na verdade, era um pouco dos que vos queria aqui dizer, que nós trabalhamos em cada dia, a equipa de professores, todos os serviços, tentamos manter as instalações dentro do possível, queríamos melhor, acreditem, queríamos melhor, e trabalhamos para que as instalações sejam sempre melhores, enfim, mas também nós, muitas vezes, nos frustramos porque não atingimos logo o objetivo na data que queremos. Estamos a trabalhar nela, mas, enfim, elas demoram a concretizar-se. Portanto, temos dentro em breve, vocês vão ver ali o espaço em frente à Escola Superior de Educação totalmente remodelado, demorou-nos mais de um ano e, mesmo assim, foi dinheiro que nos foi dado. Portanto, nós tivemos uma instituição dos Estados Unidos que quis presentear os alunos do Instituto Politécnico de Veja com melhores instalações aqui num campo, como é que se chama o campo? O campo de basket, é basket? Chama-se? Aqui mesmo em frente à Escola Superior de Educação. E, portanto, para vos dizer que o que nós trabalhámos, primeiro para conseguir aquele financiamento e depois para o concretizar, vocês vão ver que já lá estão coisas quase, está quase feito, mas, entretanto, choveu, ainda não estamos lá. O que é que nós estamos a fazer uma residência nova? Para o ano, muitos de vocês, espero eu, podem ter um alojamento a preço acessível, com condições excelentes numa nova residência que vai ter 503 quartos. É também um trabalho muitíssimo longo e árduo de toda uma equipa que está aqui a trabalhar para a melhoria do Instituto Politécnico de Veja. Portanto, para vos dizer que nós, em cada dia, trabalhamos para que vocês possam ter uma boa, digamos, uma boa estadia na instituição. Pensem também que vocês têm aqui muitas atividades, participem nos grupos corais, nos grupos dos estudantes. A Alexandra, enfim, não se adiantou, mas ela sabe. Pergunta-lhe ontem com a Alexandra, como é que vocês podem ir cantar para o Policante, para o Pato na Académica, jogar nas várias equipas que temos aqui ligadas ao desporto, usufruir de toda a parte do desporto escolar que também temos. Nós temos um campo saudável que foi reconhecido pela Federação Internacional de Futebol Universitário e que, por causa dele, nós temos muitas atividades. E, portanto, eu acho que vocês têm aqui uma cidade mais pequena, fácil de entormar, onde vocês podem deslocar a PEPA a qualquer lado, onde, à partida, também não há problemas de segurança de maior, também há algum cuidado, porque a cidade está a mudar de dia para dia, mas não me parece que haja algum problema de preocupação de maior, porque vocês não possam andar por aí. Portanto, vocês têm aqui uma cidade muitíssimo apta a vocês estudarem aqui e poderem conviver entre vocês com toda a facilidade. Portanto, usufruem dela e também engrandeçam a cidade até que vocês passam por cá. Portanto, deixem alguma coisa, participem nas atividades e tenham sucesso, mas eu acho que dá tempo para vocês fazerem um bocadinho de cada coisa e para saírem daqui com uma adenda ao diploma, cada atividade que vocês possam fazer, no final, o vosso diploma pode estar enriquecido com essas atividades e que se chamam uma adenda ao diploma. Da outra vez, quando os vossos colegas do primeiro ano, portanto, das licenciaturas, aqui estiveram, não caberíamos cá todos, é uma coisa interessante, estou muito contente com isso, se tivéssemos os alunos dos CETESPs, mais os das licenciaturas, seguramente que o auditório seria pequeno para todos os caminhos. E quando eles cá estiveram, esquecem-me de dizer uma coisa muito importante. Vocês, neste momento, são estudantes do Instituto Politécnico de Beja, mas também fazem parte de um grupo europeu muitíssimo grande que se chama-se Universidade Europeia. Nós, este ano, no Instituto Politécnico, também andámos dois anos para conseguir este feito e as outras instituições acontecem o mesmo, não julguem que é só o IPBES. E ganhámos, de facto, uma universidade, estamos, um projeto financiado para a criação de um espaço europeu entre nove universidades europeias, da Holanda, da Alemanha, da República Checa, da Bélgica, da Lituânia, da Finlândia e da Suécia, suponho que as disso todas, e somos um grupo enorme onde vocês fazem parte de uma família europeia de 120 mil estudantes. Portanto, nós vamos começar o projeto, esse projeto vai também possibilitar muitíssimas outras interações com estes 120 mil estudantes que pertencem à mesma universidade que vocês, que é a IROCE, e, portanto, ou seja, o IPBESA tem dentro de uma universidade virtual que se chama a IROCE. Estamos a crescer, precisamos de vocês para crescer, então vamos lá trabalhar, divirtam-se também, mas vamos lá ter responsabilidade e não desistir, vir às aulas e ter sucesso ao fim do ano. É o que eu espero para vocês, qualquer coisa sabem que o meu gabinete é aqui no primeiro andar deste edifício e, portanto, o Zufrundo, eu e o IPBESA, ele é vosso, estamos aqui para vocês e um excelente ano letivo. Obrigada, Sra. Presidente. Eu agora pedia que ocupassem os lugares da plateia, porque vamos passar à apresentação dos serviços. Vamos agora dar-vos a conhecer, de uma forma geral, aqueles que são os serviços e gabinetes do IPBESA. No Instituto existem mais de 20 serviços distribuídos pelo campus, organizados de forma a proporcionar a todos os estudantes facilidade na resolução de qualquer questão ou dúvida. Hoje vamos apresentar-vos 11 desses serviços ou gabinetes com uma sistematização de 5 principais funções dirigidas aos estudantes e à comunidade académica. Iniciamos com o Gabinete de Acesso ao Ensino Superior, um serviço de apoio ao estudante que assegura o apoio e esclarecimento a candidaturas e a de divulgação dos respectivos editais. Passamos aos serviços académicos, que são os responsáveis pela realização de matrículas, inscrições de exames e emissão de certificados e outros documentos relacionados com o estudante. Os serviços de ação social disponibilizam aos estudantes residências e apoios sociais através de bolsas de estudo. É também este serviço responsável pelos gabinetes de alimentação, de apoio psicopedagógico e de apoio à atividade esportiva. Nos serviços de tecnologia de informação, podem encontrar um balcão de atendimento dedicado à resolução de incidentes em equipamentos informáticos, assim como um guia com conteúdos fundamentais do ponto de vista das tecnologias de informação. No serviço de tesouraria, podem efetuar o pagamento de propinas e inscrições em exames e aceder aos dados de faturação online. Temos agora o Gabinete de Inclusão para o Conhecimento, que tem como objetivo identificar estudantes com necessidades educativas específicas e encontrar soluções para essas necessidades detectadas. A Biblioteca do IPBJA disponibiliza aos estudantes uma base bibliográfica que integra mais de 100 mil registros de documentos impressos e digitais, além do apoio que presta ao utilizador nas metodologias de pesquisa e acesso à informação científica. O Gabinete de Imagem e Comunicação é responsável pela identidade visual do IPBJA, assim como pela comunicação através de diferentes canais, como newsletters, site e redes sociais. Faz parte deste gabinete também a loja IPBJA Cubo, onde podem ser adquiridos artigos de merchandising, folhas de teste e produtos regionais. O Gabinete de Qualidade, Avaliação e Procedimentos disponibiliza um canal de comunicação onde podem apresentar elogios, sugestões de melhoria e reclamações. Avalia ainda o grau de satisfação dos estudantes sobre o serviço prestado nos refeitórios e bares. O Gabinete de Relações Internacionais oferece aos estudantes a oportunidade de enriquecer o seu percurso académico e pessoal, realizando uma experiência de mobilidade internacional ou nacional, garantindo o reconhecimento dos créditos obtidos na sequência da mobilidade. O Gabinete de Inserção na Vida Ativa acompanha o percurso profissional dos alunos, auxiliando a sua inserção e integração no mercado de trabalho. É responsável ainda pelas candidaturas às bolsas BUD, Trust e Santander Apoio Universitário. Todos estes serviços podem ser consultados, toda a informação de outros serviços que prestem, e-mails, contactos, podem ser consultados num guia que está dentro do kit que vos foi oferecido à entrada. Estamos a chegar ao final desta sessão, mas não das atividades de receção aos novos estudantes que prosseguem amanhã com o espetáculo de boas-vindas a decorrer pelas 20 horas no Cine Teatro Pax Júlia. A entrada é gratuita e os convites podem ser levantados na loja IPB Jacubo ou na bilheteira do Cine Teatro Pax Júlia. Convido-vos a verem o vídeo de apresentação e promoção do espetáculo. Fui ao jardim, meu amor Para me despedir de ti Abraçou-me Como se abraça o tempo A vida em um momento Em gestos nunca iguais Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Algumas gotas de pe� Melhor Poder mudar weird Poder mudar where you are Moderate MORE Mais poder mudar ber Whoo Vamos lá. Vamos lá. A próxima música que lhe vamos apresentar se chama-se Vamos Cantar, também é um original nosso e este retrata um pouco aquilo que nós somos quando nos juntamos, ou seja, aquilo que nós somos enquanto tuna, um grupo de amigos que gosta de se juntar, de cantar, para estandartes, para direitas e, pronto, para ver uns copinhos à parte, se vê bem quanto. Vamos cantar, tuna? Vamos! 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 Vamos!